Música Bom dia rapaziada do canal pescadores de ação jogada Boa zona aí rapaziada, tá aqui hoje, a gente foi boa cheia Aqui ó, nosso catreira aí, Francival Já saiu já algumas embarcação já, mas se, estamos saindo mais agora Porque hoje o vento promete hoje Vamos subir aqui do quebra-mar aqui, ó Meu primo aqui de góis aqui, ó E aí pessoal, bom dia Canalzinho aí do Rescando com o Estilo Quem puder, quem puder dar força, me seguir no YouTube aí, ó Segue nós aí, pessoal, vocês são uma pescadinha assim diferente aí Segue, nós querendo caçuleiro Serra, qual a gente? E hoje ó, aniversário do meu primo aí pessoal, viu? As palavras vêm do OV aí, o aniversário do OV aí hoje Vamos descer aqui ó, a maré tá tão cheia, a maré é tão grande rapaziada Porque o mar tá quase aqui, o meio do paredão já, o meio A maré é tão cheia, a maré é cita aqui ó Nossa, a saída aqui agora a gente tem que ter muito cuidado A gente tem que conseguir pra não cair, né? A descida é muito perigosa aqui E aqui a maré tá cheia, a maré é cita aqui é mesmo Sobe geral Olha, 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 ia vacilando aí, viu? Olha aí rapaziada, uma outra tripulação aqui ó Marcos Aurélio aí ó, mestre Brukutu Seu filho aí, Marcos Aurélio E o mestre Kika ali ó Olha aí ó, cuidado aí com o pulinão, meu irmão Subanacal, pelo amor de Deus É, o maré tá até a tampa, né? É, o maré tá até a tampa Vai mestre Subiu um É isso aí rapaziada, graças a Deus Agora vamos dar início a nossa viagem É sim Aí meus amigos de Marquemunista Tinha um bonito aí, aquele povo aqui Com o Imanágua Graças a Deus Eu tô muito feliz rapaziada Compartilhar essa felicidade com vocês aí Que graças a Deus mais um ano de vida aí Que Deus tá adotando aí Pra agradecer o papai do céu, né? Muita saúde e paz pra nós todos Quero mandar um feliz aniversário aí pro mestre B Aí do canal Pescadores em Ação Zangada Tamo junto, meu parceiro Tentei que embarquei ele Ué 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 Seu Carlinho Ué Serra Serra Segura Vai Ué E aí Geralão Tô com a Sarginho Tô com a Sarginho A gente tá procurando aí A gente tá procurando aí o Serra aí Serra tá comendo a escavota Procurando serra na rabisco Só vai aparecer um peixinho aí no engudo Em Serrinho Vem no engudo aí Vamos ver se eu pego um aqui Vou usar uma armadilha aqui pra ele, ó Os amores, arame roll, arame trinta do mono Vou ver se eu pego um Que neta tá mostrando a vocês aí Tem que ver? Ué 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 Que pesagem acontecendo Tá bom E aí E aí E aí Ó E aí E aí Vamos lá, vamos lá. é leste, é leste, tem leste hoje, está muito agitado, largou mestre, largou rapaz a expectativa é do bicheiro, a gente aqui é a pior que eu mando o peixe aqui a próxima d'água agora eu vou mostrar para a nossa mesa aí, Isaac pescadunha pá, bicho ai galera, começaram a bairro, seu filho, o Alex, a Santa Catarina aí, todos os pescadores, todo mundo, o que eu sei barra com o peão, peixe aí, né galera olha com densa, olha tem uma massagem virada aí meus amigos, olha se você varreu, parece ser um peixe aí no Parameda Maré não peixe aí na Rousseff, galera, ele aí, olha uma massagem virada passando aqui para o Alex tem uma massagem virada aí veja em pouco e... graças a Deus, olha os bonitos medonhos, tá aqui na Araúca graças a Deus hoje foi um dia de turbulência com o mar, com o vento hoje o mar tava muito agitado hoje, meus amigos já veio o mar agitado, mas que doido ainda tá ainda, né? só um recalvãozinho aí ai, que negócio com o velho o Herói do Barracão ferrou de novo vai um peixe, graças a Deus hoje ele veio de novo vamos queimar sapato das mãos vamos queimar sapato das mãos olha só o peixe olha só o louco ela agrauda, olha como é que ela vem, né? graças a Deus graças a Deus cadê aí Geraldo então tá aqui em direção igual uma areta grande lá em terra o homem tá danado o homem ferrou não tá dentro do lado de terra olha não acendo aqui nem escaripa não viu tu olha aí seu carinho geral do Barracão esse rapaz aí pede chapéu, olha o Mestre eu diria aquele outro olha vou mostrar pra vocês com a peixe que eu vou pegar essa carajuda na borracha olha o Arsene, tá vendo? deixa eu pegar o outro aí cargou olha aqui ele olha aqui o dedo pé vai 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 a gente também ferrou aqui rapaziada deixa eu pegar o Mestre Bebê mas afrouxou olha olha o tamanho precisar de mais uma é conhecido como Guarajuba Branca tudo bom Mestre Bebê? estou aí? já estou aqui na passagem passando passando é pela boia olha tem uma luz aí ela só acende à noite né Mestre Bebê? olha cheio de casa grave pertinho dois quilômetros aí novamente a boia pra terra dá um, dois quilômetros do que sobra cenário pra corbraico aí foi um pescador com hospital jogada eu vou te acompanhar com os nossos amigos de Garofim os amigos de João Paulo, seu filho de Miguel, que eles adoram estamos juntos, vamos fazer vários pescadores oficiais aí e seu filho Pedro Lucas viagem demais pessoal, nossa viagem vinte e oito quilômetros para o mar adentro vinte e oito quilômetros para sair para a terra vamos chegando pegando aqui no Veste do Du pegando agora tirando por um deixa de ser da vela, deixa de ser de biológica oi rapaziada, acabamos de chegar aqui em terra firme agora, nossa carteira de Francivaldo ó esperando aí a onda vir para a batera sair vai mexe com agora olha a distância pessoal, lá da jangada da onde está a jangada para o seco aí viu se não tiver as mães não entra não viu o Francivaldo aí é é do bom o catraeiro oi meu amigo ó a jangada aqui do o seu naná botado para cima né conto de muito vento os pescadores essa semana disse que não ia né porque muito vento mesmo e o mar bravo acabamos de botar para cima aqui a embarcação aí pessoal lembrando viu que é só na força bruta viu os homens estão botando a jangada essa jangada aqui é de fibra é de fibra ela sete de ônibus e é isso aí rapaziada muito obrigado a todos vocês um forte abraço e até o próximo vídeo